Olá, minhas divas! E meus divos também, tudo bom com vocês? Como prometido no último vídeo, o que foi? Perguntas e respostas. Ele está aqui, gente. O divo vai fazer uma receitinha caseira no meu cabelo. Tomara que dê certo, né? Estou contando comigo. Eu tenho um evento amanhã e eu preciso estar maravilhosa, meu bem. Então essa receita aqui vai ser excelente. Vamos ver, né, gente? Eu estou com um pouquinho de medo? Estou com um cagaçozinho. Mas, enfim, vou deixar o meu cabelo nas mãos dele, né? Porque não é possível. Esse tempo todo trabalhando comigo, ele já sabe alguma coisa, já manja dos paranauê. Mais ou menos, né? Eu, por exemplo, não faço nada no meu cabelo. Só o lado mesmo. A ideia do vídeo é o quê? Pegar coisas que ela gosta de comer, de beber e transformar isso numa hidratação, numa nutrição ou numa reconstrução. Vou separar alguns ingredientes ali e quando eu começar a montar, ela vai dizer o quê que vai ser. Mas, enfim, com certeza isso vai dar certo. Vai dar merda! Vai dar merda! Vai! Com certeza isso vai dar certo. Confia no pai que a receita sai. Mas antes, o quê que ela tem que fazer? Ó, dá o like. Deixa o like, gente. Bastante, diva. E você é nova e está me assistindo pela primeira vez. Seja bem-vinda à família de divos e divas que já se inscreve e ativa o sininho da notificação. Beleza? E não esquece também de me acompanhar nas redes sociais. Então, bora lá cuidar desse hair que hoje eu vou ficar só de madame. Primeiro lugar que eu vou dar uma olhada vai ser aqui na geladeira pra ver se tem alguma coisa legal. A gente tá precisando fazer compras no mês ainda. Então, vamos ver o quê que tem aqui e eu vou escolher. Aí ela vai dizer o que se serve ou não. Aqui na geladeira tem tapioca, gengibre. Eu sei que maionese também serve. Sei que leite e soro também servem. Iogurte, eu não sei se serve, mas eu acho que também deve servir. Os ingredientes já foram escolhidos! Vamos ver aí se ela vai aceitar fazer a minha receitinha. Porque eu acho que eu escolhi ingrediente demais. Eu escolhi leite e achocolatado, que ela adora eu tomar isso de manhã. Tem aqui o cafezinho, que às vezes ela toma também. Maisena, também gosta de comer. Aqui a canela, fermento em pó, gengibre. Esses três aqui, ela não come muito não. Mas eu já vi algumas receitinhas caseiras que parece que dão certo com esses ingredientes aqui. Vamos ver se ela vai topar usar um desses três aqui. Agora com vocês, a especialista, ela vai dar a sua opinião pra ver qual ingrediente serve e qual ela vai descartar. Vai, olha só. Se sentiu, se sentiu. Pelo que eu tô vendo aqui, temos achocolatado. Eu gosto muito da brilha e maciez no cabelo. Meu cabelo ama achocolatado. O segundo ingrediente que ele pegou é o gengibre. Não foi uma boa escolha. Porque eu ainda não estudei de solitinho pra que serve o gengibre. Então eu não vou deixar você passar isso aqui no meu cabelo. O outro é... Eu esqueci o nome. Canela. Vejo muita gente, né, usando nas receitinhas caseiras e etc. Mas eu ainda não estudei a fundo. Então também não vou deixar você usar isso aqui no meu cabelo. Não foi uma boa escolha. Bota, cara. Bota sim. Vamos ver como é que fica, pô. Ah, não. Hoje não. Amanhã eu tenho que estar linda, belíssima. Tem o fermento. Isso aí eu já vi algumas pessoas usando. Eu também já vi. E aí, arrisca ou não arrisca? Melhor não arrisca não. Então não vou deixar você colocar. Porque, gente, eu gosto de saber o que eu tô usando. Eu estudo primeiro. Todas as receitinhas caseiras que eu faço aqui no canal, tudo tem um estudo. E tem um teste, entendeu? Eles só saem pegando ali e quer atacar no meu cabelo. Leite. Ah, isso aí é. Ah, isso aí é. Sim, porque o meu cabelo ama, então foi uma boa escolha. Também pode passar. Café também pode. Isso aí eu já vi. Café. Café tem receita até no canal aqui, usando café. Mas não vai ser dessa vez. Não tô afim de... Meu Deus! Nada, gente. Amado. O café, gente, tem que ter um preparo. E até ele fazer do jeitinho que eu gosto, pra receitinha caseira, não vai ser dessa vez. Por quê? Só botar água e cerveja. Não, não vai ser dessa vez. Tem que coar o café antes, senão vai ficar cheio de pozinho no meu cabelo. Tá vendo aí? Pra fechar, ele escolheu a mais dela, gente. Que eu amo! Meu cabelo fica super desmaiado, com brilho intenso. Então foi uma boa escolha também. Super aprovado. Então, meu bem, você só pode usar, ó, esses três ingredientes aqui. Pô, sacanagem, hein? Assim a receita fica prejudicada, meu anjo. Ali, ó, faltou um monte de coisa. Não, não, não. Depois você aplica. Vai ter uma outra oportunidade. Comenta aqui embaixo se você quer que eu diga. Faça outra receitinha caseira. Usando aqueles ingredientes ali, que aí eu vou dar uma pesquisada. E aí a gente traz um outro conteúdo pra vocês. Vou lá lavar esse cabelo, hein? E eu vou preparar essa receitinha. Ele tem que ir no fogo a mais dela. Então, vamos que vamos. Vamos entregar aqui pra madame, né? Vamos ver se ela vai reclamar. Vamos ver se ela vai reclamar, se ela tem algo a dizer. Não, tem algo a dizer. Nesse mingauzinho aí. Não, tem vontade de comer. Verdade. Então vamos lá. Já lavei meu cabelo com o shampoo. Está desse jeito aqui, bem maravilhoso. Aí agora eu vou dividir o cabelo e aplicar o tratamento produtivo. Vamos lá, eu vou tomar meu banho que eu vou usar também. Então tá, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí está, gente, a minha obra. Olha só como ficou esse cabelo. Calma, meu jovem. Não preciso exagerar. Gente, ficou muito bom. Só que assim, ele está sem volume, né? Por conta da maisena e do leite. Que alinha o fio, equilíbrio pH. Esse é o relaxamento caseiro de chocolate. Que, ó, o chocolate, como tem açúcar e tal, ele puxa o brilho do cabelo. Caraca, ele está muito macio. E está um pouquinho mais claro aqui, gente, porque já está na hora de pintar o meu cabelo. Aí eu aproveito e já comenta aqui mais se vocês querem vídeo. Eu pintando o meu cabelo, tá? Que aí eu gravo pra vocês. Mas, ó, ele está maravilhoso. Olha isso, gente. Olha isso. Está muito bonito, né? Não é isso, gente. Gente, espero muito que vocês tenham gostado da receitinha do Divo. Comenta aqui embaixo o que você achou. É simples, mas funciona, hein? Funciona, gente. Eu amei. Ficou muito, muito marido. Ele arrasou no tratamento de hoje. Então é isso. Mil beijos. E até a próxima. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau.